Quem aí gosta da U.S. Polo? No vídeo de hoje eu vou levar vocês para ver tudo que tem de legal na loja de outlet desta marca aqui em Orlando nos Estados Unidos. Então dá um tapinha aí nesse like, se inscreva no canal e vem comigo! Vai viajar para o exterior? Quer economizar? Você precisa conhecer a Nômade. Nômade. Conta 100% digital feita para os brasileiros. Dólar Turismo? Nunca mais! Abra sua conta Nômade. Usando nosso código VMT10, ganhe 10 dólares. Economize até 10% em toda sua viagem. Use o código VMT10. Gente, a loja não é grande, mas tem bastante coisa legal aqui. E o melhor de tudo, o precinho é muito bom, tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então vamos lá? Vamos ver tudo que tem aqui? Olha só! Blusinhas Polo 3x55. Olha que gracinha! Azul, olha cinza com rosa. Gente, eu já comprei muito nessa loja quando eu morava no Brasil e vinha passear aqui. Se você comprar só uma, você vai pagar R$ 22,99. Se você levar três, você vai pagar R$ 55,00. Então compensa! Olha aí! Olha a branquinha! Que linda! Tinha várias! Olha lá! Olha aquela branca com dourado! Quem gosta de brilho, olha assim, amarelinha, olha a azulzinha. Azulzinha é com prata. É indiferente. E é bordado isso aqui, tá gente? Isso aqui é bordado, olha. Olha a vermelha. Deixa eu ver. Tá muito bonitinha essa vermelha, não tá? Quem já usou roupas dessa marca, comenta aí para as outras pessoas saberem se vale a pena ou se não vale. Eu sempre usei, e vou falar uma coisa, as blusinhas Polo que eu comprei aqui nessa loja, não acabava era nunca. É sério, de tão boa que é. Olha, tem uma camisa linda aqui, só que essa camisa já é um pouquinho mais cara. Olha, muito linda! Olha aí, rosinha. Ela é R$27,99. Mas é linda! Tem mais blusinha Polo aqui, quer ver? Ah não, olha essa outra aqui, bonita. O que você acha? Olha, olha que linda! Hum, R$27,99. São lindas, lindas! Olha a quantidade de blusinhas Polo. Uma mais linda que a outra. Olha essas aqui. Olha! Linda, gente! Que tecido gostoso! Sou apaixonada nas coisinhas dessa loja. Tenho que falar para vocês que eu sou apaixonada. Olha os shorts. Dois shorts por R$30. Vai sair, né? R$15. Olha que bonitinho. Bermuda tem azul marinho, tem branco, rosa. O negócio é vocês acharem o tamanho de vocês. Tem até um bege ali. Só um bege perdido ali no meio, ó. Olha esse aqui. Todo xadrezinho. Tem até alguns shorts jeans aqui. Por R$15. Já pensou? Aqui também tem provador. Dá para provar. Ó, duas calças por R$50. Quer dizer que vai sair R$25 cada uma. Se você comprar só uma, você vai pagar R$30. Então, às vezes, compensa comprar uma para a mulher e para o marido. Né? Ou para o filho ou uma para o filho. E aí... Aí você pode também. Não tem que ser igualzinho, tá? Então, olha a quantidade de camisas. Igual eu mostrei ali. Agora eu vi que eles têm várias cores. Uma mais linda que a outra. Essa daqui eu amei. Olha essa cor. Olha. É linda. Gente, as camisas são lindas. Uma vez eu vi um vestidinho aqui que eu fiquei enlouquecida. Era desse jeito, assim. Tipo camisa. Mas era vestido. Olha aqui essa camisa. Como de poar, né? Cheio de bolinha. Tem azul, tem na rosa. Olha a branca. Com as bolinhas pretas. Tem toda branca. É muita camisa. Eu vou mostrar um pouco de tudo para vocês, tá? Essa loja é bem famosa pelas polos. A variedade é muito grande, ó. Quem não gosta com aqueles brilhos que eu mostrei? Eu sempre levava assim. Porque eu usava para trabalhar. Entendeu? Eu também tinha umas mais frufruzenta para ir. Vocês conhecem essa palavra? Frufruzenta. É cheio de frufru. Para ir para o shopping passear. Para usar nos churrascos que eu fazia lá em casa. No churrasco que eu ia na casa dos meus amigos. Com uma bermuda. Fica linda, né, gente? E aí as mais discretinhas. De uma cor mais discreta. Assim, tipo uma cor só. Eu usava para trabalhar. Olha lá. Quem gosta só de uma cor, também tem lá. Olha ali, não. Ali está bem linda. Gente, estou apaixonada nessas cores ali. Não estão bonitas? Ó. Muito bonitas. Aqui é a parte masculina do outro lado. As polos. Vinte e dois. Olha, duas bermudas por quarenta. Vai sair vinte dólares cada uma. Azul marinho. Beige. Olha a quantidade de polo aqui também. Três por cinquenta e cinco para os meninos. Estou mostrando tudo junto e misturado, tá? Esse aqui é para os meninos. Olha que lindas as cores. Ó. Patrícia, se eu quiser comprar só uma. Aqui na placa está falando. Só uma custa vinte e dois e noventa e nove. Se levar três, cinquenta e cinco. Não é possível que você não vai comprar três, né, gente? Olha isso. Olha as cores. Lindas. Aqui são as mais coloridas. Ali do outro lado também tem as mais básicas. Vou mostrar lá para vocês, tá bom? Vem cá. Olha aqui as cores, ó. Cinza. Tem assim. Olha que bonita essa aqui, ó. Bem discreta, né? Cadê os meninos mais discretos? Olha ali. Preta com bordado em branco. Azul marinho, bordado em branco. Outra coisa, gente, que vocês têm que ver, que eles têm vários modelos de tipos de tecido da Polo, tá? Tem uns que elas são mais grossas, sabe? Essa daqui mesmo é mais grossinha. Aí tem umas ali que é mais fininha. Então, tem diferença, tá bom? Mas aí é a gosto do cliente, né? A gosto de quem vai usar. Tem gente que gosta mais fininha, outros mais... É... Mais... Eu quero mostrar para vocês. Parece de camiseta. Não sei. Ó, então vocês estão vendo que essa aqui é só uma cor? Essas aqui sempre são mais baratas. Quando vocês verem assim, ó, com mais frufru, que é um pouquinho mais diferente, R$ 22,99. Produção tinha um monte dessa aqui que eu comprava para ele. De tudo quanto era cor. É? Ele usava, gente. Era bonito. Tinha não, ele ainda tem, né? Lá em casa. Porque essas camisas não caba nunca. Olha que bonita essa aqui, ó. Tá vendo? São R$ 22,99. O rapaz ali, o vendedor, me falou que aquele mesmo livrinho de desconto que você pega lá na Praça de Alimentação do Outlet Premium, você pode usar aqui. Porque aqui, essa loja fica no Outlet Marketplace. Fica na International Drive. Vocês podem pegar o endereço. Vou pedir para a produção deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, tá? Então, esse livrinho de desconto, que além do preço daqui, vocês ainda têm desconto, vocês podem usar. Só que não pode usar para coisa promocional. Por exemplo, para esse caso, você poderia, porque não está na promoção, tá? Agora, por exemplo, aqui, ó. Promoção. 3 por 55. Não pode usar. Então, você vai ter que ver o que você faz. Duas compras separadas, gente. Pega uma só coisa da promoção, usa o livrinho. Depois pega outro e compra as outras coisas que você quer. Entendeu? É assim que a gente vai economizando, né? Sabendo utilizar os descontos. Aí, gente, falei para vocês, isso aqui é polo, mas é polo com tecido de camiseta. Olha lá que diferente. Essas aqui estão com 30% de desconto. Aí, você tem que olhar na etiqueta e ver quanto que vai sair, ó. 60 dólares com 30%. Calcula aí. Olha as cores que tem. Que bonito. Esse azul royal. Não é? Olha aqui essa aqui também. Acho bonita essa cor, ó. Olha que cor bonita. Vocês gostam? Macia. Ai, que delícia. Olha essa calça aqui, bonita. É um moletom. Mas é um moletom estilizado, bem bonitão. Também está com 30% de desconto. Vamos ver. 80 dólares. É. Olha aí. Tanto de polo. Tudo quanto é jeito, tudo quanto é cor, que vocês imaginarem. Olha essa aqui. Olha o tanto aqui, para os básicos de plantão. Olha lá. Só uma cor, não tem nada aqui. Só uma cor e a logo. Está vendo? Tem branca também dela. Olha que bonito. Branca, vermelha. Essa parte aqui masculina. Tá? Muitas cores legais aqui. Gente, eles têm calcinhas aqui também, ó. R$19,99 o pack com uma, duas, três, quatro, cinco calcinhas. Olha aí. Olha que bonitinho essa aqui. Só são grandinhas, né, gente? É um tamanho L, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas se você usa, vocês vão encontrar aqui. Achei muito legal. Olha, várias cores. Olha lá. Está vendo? Essa aqui parece o estilo cuequinha. Só que é feminina. Achei bem bacana. E eles têm também algumas bolsas que ficam ali, ó. Está vendo? Vou aproximar a mochilinha e os precinhos estão ali, ó. Tudo ali. Ó. Aí você chega ali e fala, eu gostei daquela. Deixa eu dar uma olhada. Aí os precinhos vocês conseguem ver ali. Eu não vou entrar lá porque eu vou atrapalhar. Fica bem atrás do caixa, tá? Também tem uma parte aqui cheia de boné. De tudo quanto é jeito que vocês imaginarem, ó. Esse aqui, R$12,99. Olha que boné mais lindo. Amei esse boné. Lindo. Olha, preto. Está vendo? Todo bege. Olha que lindo esse bege aqui. R$12,99. Vocês vão encontrar meias. Por R$7,99. Vem seis pares de meia. Tá? Alguns óculos. Olha lá. Por R$17,99. Qualquer um deles. Olha aqui. Mais meia, ó. Masculina. Seis pares de meia. Por R$7,99. Olha que bonita essa camiseta. Amei. R$12,99. Tem muitos desses chapéuzinhos aqui. Não é fofo? Olha a quantidade. Olha a quantidade. Olha essas polos aqui. Que diferente a cor. Tudo para esse tom de azul. Que bonita. Olha. Muito bonita. Né? Olha aqui. Só a azulzinha. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui. Deixa eu ver. Onde que está? Não sei por que ela estava assim, gente. Eu já vou dobrar. Estava desdobrada. Vocês viram, né? Só estou mexendo aqui porque eu quero mostrar para vocês. Olha que cor linda. Porque aqui, ó. Tem... Você está vendo esse detalhe? Aí aqui tem uma outra parecida, ó. Mas é branquinha na gola. Está vendo? Mas tem várias ali de bolinha. Sem bolinha. Olha aqui. Esse aqui já é para menino. Já é para criança, ó. Mais barato, né? São três polos por 40 dólares. Se você comprar só uma, R$14,99. Então, esse aqui é infantil. Olha as cores que tem. Olha lá. Vermelha, branca, azul marinha, cinza. Vamos ver o boné. Quanto está custando? Cadê o preço do boné? Que eu não estou enxergando. Gente do céu. Cadê o preço? Eu vou ter que perguntar porque eu não estou vendo. Até porque eu estou sem óculos. Olha. Aqui. Lembra que eu mostrei para adulto? Olha aqui, infantil. R$8,99. Tem mulher, tem meninas que gostam dessas camisetas. Eu já vi. Compra infantil. Entendeu? Pega número maior. Tipo, olha aqui. Tem até 18 anos. E aí dá, né, gente? Entendeu? Já economiza. Leva. Leva sim. Infantil. Olha. Esses vestidinhos aqui. Eu já perdi as contas de quantos desses vestidinhos que eu já tive quando eu morava aí no Brasil. E ainda tem a dele pretinho lá em casa. Eu amo esses vestidinhos. Olha o tanto ali. Deixa eu ver. Cadê o preço deles? Olha tanto de cor. Ó, dois vestidos por R$40. Vai sair R$20 cada um. Gente, eles são lindos. Fala pra mim se não são lindos. Esses vestidinhos em pó. Só que eles são bem compridinhos. Toda vez eu fazia barra. Dependendo da altura da pessoa, tem que fazer barra. Ó, mas tem mais escuro, tem mais clarinho. Tá vendo? Olha aqui esse... Olha essa cor aqui. Olha essa cor. Fofo demais, gente. Muito fofo. Vermelho. Eu mostrei ali. Tem roxinho. Olha lá. Preto. Vamos ver esse preto aqui. Olha lá, pretinho. Com rosa. Bonito, né? Muitos vestidos. E ali também, ó. Olha lá. Só que aí não é polo. É só vestidinho. Uma linha de camiseta. Olha que graça. Também R$20. Olha ali atrás. Esse aqui fica tão bonito, gente. Tão bonito esse aqui. Você ir no churrasco. Pra usar na sua casa. Ficar bonita pro maridão. Pra sua produção. Né? Não tem, gente. Muito legal essa loja aqui. Vocês tem que vir conhecer. Quem nunca usou essa marca, conhece, gente. Compre alguma coisa. Depois vocês me falam. Vocês vão gostar ou não. Olha lá. Três camisetas por R$33. Ó. Tudo feminina. Vamos lá. Vai sair R$11. Qualquer camiseta que você escolher aqui. Calça jeans feminina. Duas por R$50. Vai ser R$25 cada uma. Se comprar só uma, vai sair R$30. Ó. Tem rasgada, sem rasgada. O legal é que aqui você pode provar. Esse aqui é cós alto. Bonita, hein? Cós alto. Vamos ver. Eu não gosto muito rasgada. Eu gosto só se for pouquinho. Mas é meu gosto, né? Tudo cós alto. Eu tô amando. Tô amando usadinhos cós alto, gente. Ó. Olha lá. Várias cores. Tá vendo? Olha que bonito esses vestidos, gente. Fala sério. Olha aqui. Olha esses aqui. Tão baratinho. Promoção. R$16,99. Ó. Que quantidade. Olha que lindinho. Tem rosa. Tem azul. Olha lá. Vermelhinho. Que lindo esse vermelhinho. Só azul marinho, para as mais discretas. Olha lá. Com branco. Também deve ter. Olha aí. A cinza. Só que esse cinza é com rosa. Adoro. Adoro. Assim. Olha esses aqui. Tenho certeza que vocês vão amar. Vou virar devagarzinho, para quem tem tontura não reclamar. Olha aqui. De poá. Dá uma olhada, gente. Se é fofo ou não é. Também. Dois por quarenta. Vai sair vinte dólares cada um. Olha só. Azul marinho. Tem rosa. Com bolinha. É rosa escuro, né? Esse aqui é um rosa escuro. Mas tem um rosa clarinho. Tão delicado esse daqui. Vestidinho esse aqui, gente. Depois vocês fazem a barra, se ficar comprido. Olha lá. Branquinho. Muita coisa. Olha só. Esses aqui que eu sou apaixonada. Gente, eles são mais caros. São mais caros, mas são bonitos. R$ 29,99. Sem choro, nem vela, nem fita amarela. Mas eles parecem uma camisa. Tá vendo? Camisa social, ó. Só que eles são vestidos. Gente, é muito bonito. Olha, ele vem com a faixinha ali para você amarrar, né? Um cintinho. Olha, tem azul, tem amarelinho. Muito lindo. Você coloca um sapatênis branquinho. Olha, rosinha. Cara da riqueza. Não é, gente? Quem gosta? Olha só. Rosinha. Olha só esse verdinho. Eu ia gostar se tivesse branco. Aqui um branco. Olha branco. Branco com detalhezinho rosa. O azul marinho tem até um jeans. O que vocês acham? Tem até jeans. Mas jeans é mais comum, né? Mas esses aqui são bem diferentes. Eu acho muito legal. Então, o que mais? Aqui tudo é infantil. Só que eu tô querendo... Ah, tá aqui. Achei o preço dos bonés. Gente, R$7,99. Qualquer boné. Olha as cores que tem. Olha lá. R$7,99. Assim, não importa. Olha tanto de polo. Que tudo infantil, tá? R$3,40. Olha esse aqui que gracinha. R$7,99. Olha esses moletons. R$1,99. A blusa ou a calça. Só tô vendo uma blusa. Não, tem mais ali. Tem mais, tá ali. Tá? Mais daqueles vestidinhos. Ó. Ai, que cor linda. Acho que é minha cara esse rosa. Gente do céu. Vou enfartar. Olha lá. Todo rosa. Ele é diferente, gente. Ele é diferente. Ele é rodado embaixo. Maravilindo. Tá escrito o meu nome aqui. Maravilindo. Esse vestido. Só que ele é mais caro. R$34,99. Ô, meu Deus. Só vou no caro. Por que que eu sou assim, gente? Fala pra mim. Olha esse. Olha esse aqui, verdinho. De bolinha. Aí chega aqui embaixo, gente. Onde você amarra a fitinha. Ele fica rodado. Aquele outro fica reto. Esse é rodado. Ai, ai. Não posso. Não posso. Não posso. Todo branco. Que chique esse todo branco. Ó. Dá pra ver? E aí, vocês estão gostando do vídeo? Espero que vocês estejam gostando, hein, gente? Se você estiver gostando, não sai daí sem dar um tapinha no like. Dá um tapinha no like. Que se inscreva no canal, se ainda não estiver inscrito. Vamos lá? Vamos fazer parte da família viajar, muda tudo? Tô contando com a ajuda de vocês pra aumentar o número de inscritos, hein? Já chegamos no 100 mil. Agora, rumo aos 200, se Deus quiser. Ó. Aqui a parte de frio. R$29,99. Tem casacos por R$39,99. Olha a quantidade. Se você gostar de algum lado alto, você tem que pedir pra ele vir aqui tirar, tá? Porque a gente não consegue. Impossível. Tá muito alto. Muito legal, né? E aí? O que vocês acharam dessa loja? Gente, vocês estão seguindo o Instagram do Viajar Muda Tudo? Vai lá no Instagram. A gente mostra o nosso dia a dia, meu, da produção das meninas aqui nos Estados Unidos. É muito legal pra vocês saberem o que acontece com a gente no dia a dia de morar aqui, né? No exterior. Não é legal? Eu sei que tem muita gente que tá se planejando pra vir pra cá, pra se mudar com a família. Aí, ó. Então, é legal, né? Quanto mais pessoas vocês seguirem daqui, quando vocês chegarem, vocês já vão se sentir em casa. Então, vou deixar aqui embaixo o Instagram pra vocês correrem lá e acompanhar. Olha que linda essa cor desse moletom. Eu achei lindo. Aí, aqui no final, isso aqui, ó, costuma ficar lotado. Vou mostrar pra vocês, porque é a vida como ela é. Essa parte sempre é, tá no fundo da loja, costuma ficar lotado de mercadoria e ser bem mais barato. 70, 80%. Tá vazio. Só tem isso aqui. E eles colocaram que, além do preço da etiqueta, eles estão dando mais 50%. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, vamos supor que você goste dessa blusinha aqui, que é infantil. Aqui tá falando que é R$7,98. R$7,98. Vai sair por R$3,00 e pouquinho, né? Tipo, aí, ó. Com 50%. Mas aí, tem que dar muita sorte, né? Porque tem tanta pouca coisa aqui, tão pouca coisa. E aí, tudo que tiver aqui, 50% a mais de desconto. Olha que linda. Olha que lindo esse corta-vento. R$29,99. Masculino. É um corta-vento. Lindo, gente. Tem assim. Tem cinza. Tem cinza. Olha lá. Todo vermelho. Azul marinho. Olha aquele lá de cima. Azul com cinza. R$29,99. Tá bom? Olha esse aqui, bonitão. Branco. Branco com vermelho. Tem a marca. Esse é um L, ó. Engraçado. Lá na parte das meninas, quase não tem. Mas olha aqui a parte dos meninos. Até que tem, ó. Tá cheio de calça aqui. E cheio de camiseta. Dá pra procurar aqui pro maridão, gente. Olha. Essas aqui são polos. Tudo com 50%. Por exemplo, vou pegar... Tá tão cheio de coisa que não dá nem pra tirar direito. Vamos pôr uma calça. Vamos pegar. Uma calça jeans que tá por R$14,98. Com mais 50%, vai dar R$7,00, R$8,00 uma calça aqui. E aqui tem algumas polos, vamos supor. Vou pegar uma. Um exemplo. Vamos ver se a pola aqui tá bonita, gente. Vamos ver. Quanto tá o desconto dela. Olha lá. R$13,00. R$14,00. Vai sair R$7,00 no final. Olha uma camisa bonita aqui. Olha que camisa bonita. Uma L. Linda esta cor. Será que tá no lugar certo? Então, gente, R$22,00 com 50% de desconto. Ali tem shorts, ó. Shorts de elástico. Com os shorts de R$20,00. Vai sair por R$10,00. Um shorts aqui. Tá? E aí? Gostaram do vídeo de hoje? Eu amei passear com vocês. Mostrar um pouco dessa loja. Que eu gosto muito. E eu acho que vocês devem entrar e conhecer. Se você ainda não conhece a marca. Compre alguma coisinha e experimente. Depois vocês vão me falar se gostou ou não gostou da qualidade. Tá bom? Beijo enorme no coração de cada um de vocês. Que tá sempre aqui juntinho comigo. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.